53 militares da reserva da polícia se reuniram hoje no quarto BPM para uma atualização sobre o trabalho da instituição até porque eles podem ainda ser convocados para atuar na parte administrativa da polícia a qualquer momento mas não apenas para isso, a reunião dos militares serviu também como um momento de valorização desses profissionais como explica o comandante do CPR2 Eles integrando, voltando para o quartel, para a casa deles, eles podem reencontrar amigos que há muito tempo não viam e ao mesmo tempo eles sentirem a importância que nós damos a eles tanto o comando da instituição como também os soldados novos que chegam e perguntam coisas da experiência deles, da dificuldade do passado Entre os policiais que já se aposentaram e depois voltaram à ativa está a sargento auxiliadora Ela fala um pouco sobre a importância de momentos assim e também o que motiva fazer parte dessa instituição Pois é, e nós conversamos com um dos antigões que fizeram história aqui no quarto BPM e participaram desta reunião de hoje Sargento Caldas passou mais de três décadas servindo a briosa de Coronel Fontoura e já faz 12 anos que ele entrou para a reserva Ele fala o que representa esse reencontro com a velha guarda É muito significante para mim isso aí Eu estou aqui, revendo meus amigos, meus colegas É preciso de meus cangas, né? O tempo que eu estava na ativa E esse quartel para mim representa muita coisa também Eu cheguei aqui em 81, na época da enchente E fiquei por aqui Isso aí é para Belém fazer curso Aí fui até lá, Marapá Então, temporada muito boa que passei aqui Na reunião de hoje, os militares também tiraram dúvidas sobre benefícios a que têm direito Receberam algumas orientações E já está tudo certo para que eles participem do desfile de 7 de setembro Ou seja, se alguém ainda não sabia Que fique claro Ser policial militar não é apenas uma profissão É um estilo de vida E já está tudo certo para que eles participem do desfile de 7 de setembro E já está tudo certo para que eles participem do desfile de 7 de setembro